Vai começar mais um react galera aqui quem fala o Hakuminho, se você não é inscrito galera já se inscreve, deixa o like e compartilha mano, ajuda demais. Hoje a gente vai reagir galera, Matheus Canella comendo espuma de travesseiro por 24 horas. Foi indicação aí do Almaito mano, ele foi na live lá e pediu esse vídeo, é pra ele isso aí mano, vamos ver se é da hora mesmo. Tem que ser da hora hein Almaito, se for zoado men, vou te xingar hein. Vamos lá. Nossa senhora. Fala família. Vem com vocês família. Hashtag abraço gostoso em todos. Faz tempo que eu não apareço por aqui hein pessoal, caramba. Eu tava esse tempo todo na fila pro show dos rebeldes, só que eu descobri que a banda acabou lá em 2006, ou seja eu passei quase 12 anos na fila à toa. Eu tô muito feliz em anunciar essa nova fase do canal, hashtag fase nova do canal. Eu não sei que gostava dos vídeos bem trabalhados, com roteiro, com personagens, tudo isso. Acabou, se você quer ver isso pode ir embora daqui, porque isso não tem mais. Aqui definitivamente não é mais o seu lugar. A partir de hoje eu só engajo com o adolescente. Com a molecadinha que faz bumerangue no show do João Bosco, Vinícius. E se reúne sexta noite pra usar narguile e jogar jogo do mito. Sinceramente eu cansei desse negócio de... Ai eu quero que levem o meu trabalho a sério, eu sou o Martim. A partir de hoje eu só ligo para o dinheiro. E fazer os bens materiais que ele vai me trazer. Vou comprar um cachorro sim, Luiz Amel. Um Pug. Um cachorro que grita pra conseguir respirar. Vocês já viram a porra de um Pug respirando? O que é isso? O que é isso? Merda! Desse cachorro que foi feito no laboratório. Enfim galera, vamos subir a hashtag beijo na boca. Mas galera, pra começar essa nova fase do canal, eu me propus um desafio irado. Já tô começando a falar igual um carioca pau no cu. É a nova barata, venho com tudo. O desafio irado que eu me propus foi. Eu vou só comer espuma de travesseiro por 24 horas. Ah, Matheus, você é louco. Me engano. É galera, aqui vocês vão ver as coisas mais loucas. Hashtag coisas loucas. Como vocês podem ver, eu já comprei. Um travesseiro aqui desses bem pombalzinho mesmo que tem em sofá de casa de pobre antes do Luciano reformar. Vamos abrir ele com muito cuidado pra gente já fazer a primeira refeição do dia. Mentira que ele vai comer. Mentira. Ele não vai comer. Ele não vai comer isso aí. É o alimento do dia. Parece que tá gostoso isso aqui, hein? Pra ser bem sincero com vocês, eu nunca comi espuma de travesseiro antes. Então eu não sei a explosão de sabores que me espera aqui. Vamos lá? Mano, eu já comi um pedacinho e tô sentindo o céu da boca dormente. Como se eu tivesse colocado um benzetacil na gengiva. Gente, é muito pior do que vocês possam imaginar. É terrível mesmo. Mas tô com fome, né? E quando a gente tá com fome, a gente tem que comer. Hummm. Vai, bisco. Que gostoso. A visão começou a ficar turva. Então eu vejo o brilhinho. Pra onde eu olho, eu vejo o brilho. Ai, gente, mas é... Vem da terra, né? Das plantações de algodão. Então se vem da terra, é natural. Nossa, aquela anúncia. Esse vídeo chega a marca de 50 likes. Nós vamos fazer o desafio 24 horas só tomando milkshake de pilha. Chumbo, mercúrio e muito glacê numa grande explosão de sabores. Por que eu posso descrever o sabor da espuma? Alguém aí já apanhou de vara de marmelo quando eu era criança? É como se eu comesse o sabor dessa surra Eu tenho um negócio aqui, ó É como se um torneiro mecânico estivesse flambando A miel do pescoço Imagino Acho que faltou um molhinho Pra chuchar aqui por cima É desafio louco Já chegou no meu estômago Eu tô sentindo como se tivesse um touro mecânico dentro de mim Só que esse touro mecânico ele é feito de bosta e lixo hospitalar Eu juro por tudo que parece que o diabo tá descendo de rapel por dentro de mim Eu acho que faltou um salzinho também Então eu trouxe um aqui pra ver se dá alguma diferença Nossa, que agonia, velho Descendo de rapel por dentro de mim Que pariu A pressão foi controlada Nossa, tá dando arrepio A pressão tá bem turva Na mão tá tremendo um pouquinho Mas o desafio não vai parar Olha isso Gente Convulsionei aqui um pouquinho no coisa Mas foi coisa boa Eu vou tirar um cochilinho Que me deu uma dor de cabeça Mas daqui a pouco a gente volta pra mais um lanchinho Nossa senhora E aí galera Beleza Acabei de desmaiar Um 25 minutinho ali Na cozinha Porque me deu uma tontura Bati com a cabeça na quina do micro-ondas Fez um cortezinho aqui Fez uma piscininha de sangue ali Legal Olha isso que foco Agora também A minha urina saiu Com um odor fortíssimo De pudro Molhado de chuva Meu cocô também tá mole Completamente sem liga Parece a pangeia Quando rolou Cada pedaço de bossa Numa extremidade do vaso Tô um pouco preocupado Porque eu não consigo ficar em pé Por muito tempo Por isso tô sentadinho aqui Que se não me dá tontura Esses três dedos aqui da mão direita Eu já não sinto mais Até bati com um martelo De amassar bispo Pra ver se a gente Tinha alguma dor E nada Que me deixa um pouco triste Porque eu não vou conseguir mais jogar O Guitar Hero Do hard Dragon and the Fire Flames Acabou Pra mim Mas o desafio Não vai parar não Porque eu sou forte Eu não arrego Hashtag Canguru pelado Inclusive Me deu vontade de comer Mais um lanchinho Vamos lá Hum Que a festa não para Foda-se Esse cara é doido Velho Eu tô sentindo Meu estômago Pesadíssimo Dei uma vomitada Na samambaia Da minha tia Porque eu não consegui Chegar a tempo De vomitar Eu vomitei Fezes E tá me preocupando Um pouco Acho que vou precisar Fazer plano de saúde Eu já não consigo manter Mais tanto foco Em alguma coisa Eu me disperso Com muita facilidade Oh borboleta É um inseto gay E também Eu tenho melhores alucinações Agora Porque eu vi A Alcione E o R2B2 Dividindo um Beirute Foi muito engraçado Foi Mas também Eu culpo um pouco Eu também arranquei um tufo de pelo Do meu ânus Porque eu tava cogitando Ficar batendo com a minha moleira Contra uma parede de chapiço Eu fiz isso pra redirecionar a dor Pra outra parte do corpo Porque o cu machucado Eu consigo viver Agora a cabeça do dói É difícil Doeu muito a minha bunda Mas também Quando eu limpo Já não sai tanto foco O foco mesmo Ele fica preso Nos pelos E não nas pregas E falando nisso Me dá uma alfonia a mais Mais um lancinho Eu não aguento mais Eu não quero mais comer isso Eu não quero mais comer isso Esse cara é doido Já faz 40 minutos Que eu esqueci como se pisca Mas eu acho que tá tudo bem Eu já perdi Total O controle Sobre a minha bexiga Mijo Em todos os lugares Igual um cachorrinho Vira-lata Cheio de sarna Hora ou outra Eu sinto meu pé gangrenar Mas logo passa Daquela formigada legal Mas acho que é natural Meu coração também Tá super aceleradinho Tô sentindo umas pontadas Como se Deus estivesse brincando De pula pirata Com o meu coração Mas eu não desista Na hora do jantar Agora Agora ele morre Olha lá Morreu Mateus Mateus Meu Deus Mateus o aluguel Aluguel Mateus Mas por sorte Mateus deixou Mateus deixou um testamento Aqui pra gente Dizendo que não se arrepende De ter levado Alegria para o seu público Durante tantos anos Mas que agora No momento do seu falecimento Se esse vídeo chegar a mil likes Eu vou ser enterrado junto com ele Ele se acha Você é doido Isso aqui é doido Isso aqui é doido Isso aqui é doido Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo galera Fui Tchau